Fala família, como vocês? Estamos aqui em mais um vídeo de Stugger Valley Aqui na nossa sériezinha aqui É uma missão aqui pra gente conseguir uma Paleale Pra pan Uma cerveza aparentemente Uma Paleale Onde é que eu vou arrumar a Paleale? Ok família, deixe seu like aí Se inscreve e comenta em qualquer coisa pra jogar o canal aí Por favor Nosso... Nosso pimenta que ali Tirando, sei lá, zeleia de pimenta Açúcar de pimenta, sei lá o que de pimenta Um negócio muito escranco As galinhas nunca valem nem metade do que o preço que eu comprei elas É... Not stonks Eu nem tinha percebido família, mas nosso galinha botou o primeiro ovo de ouro De ouro família, um ovo de ouro Ai sim... Estonks demais... De ouro... não sei pra que ele vai servir exatamente Mas deve ser bom né... Mas deve ser bom né, pra alguma coisa Que é um ovo de ouro É de ouro, deve vender bem Então vamos colocar elas pra venda né... Ai família, quanto a essa sorte do prefeito Que é pra mim carregar pro prefeito Vamos tentar fazer um aqui negócio Vamos tentar... Pegar isso aqui Ok... E vamos colocar aqui no lugar da calça Beleza... Que ai vira um... Sorts da sorte Sorts rostos da sorte Ai vamos ver se dá pra mim carregar eles no lugar do original Que o origem não vai se dá muito, muito trabalho Pra conseguir Porque nós temos que conseguir dois de amizade com a Lela Gásvaca E como a gente não conversava com ela no começo do jogo É, vai dar muito ruim né... Por isso que é bom ver esse conselho de jogos e tal De dinheiro de cobre... Interessante... Vamos minerar Beleza... 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 Cadê o prefeito? Prefeito... 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 Que... Por onde? Ah... Entende aí como ele vai... Fica aqui pra você e eu... Entendeu? Entende cara... Cadê mamone? E ó... 150 ouro... Festa simples... Na realidade... Não canto nada... Ele perdeu 75 ouro... Isso aqui... Azequinha... Azequinha... 99 ouro... Quase 100 ouro... Isso porque a gente... Gásco pra fazer... Gásco pegra... Então... Pegra vale isso... É... 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 Mas... Tio qualquer coisa que é stunts... Pelo menos economizamos esse tempo... Ah é... Se vocês estiverem se perguntando... Onde foi que foi parar meu maçado... É... Foi no último episódio nós botamos ele pra melhorar né... Então... Quem não viu o último episódio lá... Aí... Aí a explicação... Ok... 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 Zacamos... 12 de 20... Falta... Oito... Família ainda... Cobres... Eu falo que... Oito... Cobres... Pra gente encontrar... Mas... O problema é... Dá sorte de encontrar oito... Cobres... Se eu não tenho visto que a previsão dá sorte... Não... Mas que a sorte acabou... Eu preciso... Porque... Encontrar a saída... Encontrar a saída de primeira senha... É conseguir a área de sorte... Ah... Eu vou morrer... Cadê um negócio da espada... Vai sumir? O que? 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 Temos... 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 Mas... Eu acho... Não vamos encontrar... A minha área de cobre... Em essa parte... Infelizmente... Sai line... Ok... Ok... A gente quer... Contradizar... Uma espada... Melhor... Ah, nós conseguimos lá um negócio lá do... Da guild desaventureiros Bom, ok Olha o que nós jogamos em Santa Cruz Um cristal de terra É um cristal menos estranho Encontramos mais um cobre aqui Cadê você, Calvador? Calvador Ih, eu vou morrer Comer café Quero café Ih, não resenharou muita coisa não Olha o café Mas... Cadê? Eu preciso só de mais um cobre Preciso mais de sete cobre Faz isso comigo Ah, não... O slime Sai slime Sai slime Já tô com pouca vida e slime Não vai ver esse slime Beleza Já eu fiz os slime Esse cara que tá por aqui é a escada? Não sei se eu encontrei a escada Eu não lembro mais Ok, ok Ok Tô com pouca em RZ também Isso é muito ruim Isso é muito ruim Aparecendo essa escada Olha o que é a escada Olha o que é a escada Olha o que é a escada Caramba, que é a escada Caramba, que é esse slime Caramba, que é esse slime no mesmo tempo, velho Caramba Então, não sei onde é que ela sai desse negócio Que é um slime com coisinho buraco Eu acho que aquela slime vai liberar a passada Alguma coisa me diz isso Porque Nunca parei em uma sala assim Mas Só Me ri Me ri, velho Caramba Beleza, eu perdi a espada Tô lascado Ah, mas eu acho que uma hora que eu só conseguir entrar na água Uma dilda que eu sou aventureiro Não Ah, porque eu comprava outra espada, mas não dá Beleza, eu preciso de mais de 6 cobre Nossa, nós não vamos conseguir 6 cobre antes da hora certa Um ovo de ouro vale 50% a mais do que um ovo normal Eu esperava mais, sinceramente, família Mas Fazer o que, né Fazer o que Fazer o que Fazer uma delícia, né Fazer uma zeleia de pimenta, velho Eu ficava esperando que aparecesse um molho de pimenta Mas Uma zeleia de pimenta, cara Uma zeleia de pimenta Não deve ser muito gostoso esse cross não Espera Eu não acho que uma leve impressão que não é bom Zeleia de pimenta Eu fiquei, né Tudo peculiar Bem peculiar mesmo Ok 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 Beleza Vou colocar mais o que lá, gringa, aquele pote Vou colocar o que pimenta, né Espera Nós não guardamos um molho de pimenta, né Nós vamos lá as colas como pra vender, né Eu esqueci Nós vamos lá as colas como pra vender Até na escola como pra vender Que bom Vamos fazer mais um de pimenta Vamos fazer mais um de pimenta, né Tem outro negócio que a gente tem que sobe aqui Que seja um preço legalzinho Vamos escolher aqui a esplencações Uh, milho cresceu, família Será que nós vamos fazer uma zeleia? Eu tava brincando? Vai chegar pra... Não, mentira Que vai sair uma zeleia E milho galinha Tá mentirando Não, não Não é possível Que colhemos Que colhemos Todas as Coisa que tinha aqui E muita coisa Muita coisa Muita coisa plantar O problema de você plantar muita coisa É que tem muita coisa pra colher Muita coisa pra regar O bom é que tem muita coisa pra colher E tem muita coisa pra vender O ruim é... Não tem muita coisa pra falar Mas... Mas... Claramente eu não... Eu não põe uma galinha Com um regador Uai... Vai crescer uma... Pé de galinha agora Ok... Então bora vender aqui O negócio de cobre Nós vende tudo O negócio de prata Aqui nós vende... Isso... 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 Tira um desse... Beleza Ok... Eu acho que é assim A gente tem isso Assim Não tem mais espaço Não tem mais espaço nesse baú aqui não Esse baú tá ficando sem espaço Tem algumas coisas que não é pra estar aqui Tem mas... Algo menos aí que tá ficando sem espaço Não importa se as coisas ficam mal organizadas O problema é o espaço Beleza Beleza E... Beleza Tudo Tudo Fica certinho Bora ir atrás dos... Coisas que a gente tem que conseguir esse cobre Uma pedra grupou mais um cobre Agora nós foca só 3 Grava 3 2 Foca 1 cobre 1 cobre E nós que eu não consegui esse cobre Antes das 16 horas aqui no zoo Você quer me pegar velho? Não tem que pegar não Tchau Tchau Uh... Ali o escobre E sim Estamos com um pouco em razia Mas valeu a pena Conseguimos aqui um negócio Ficamos que agora lá na ferraria Pra poder vender o escobre Eu vou ver o escobre Mas não vou ver o escobre Mas não vou ver o escobre Eu vou me pegar o escobre Mas nós vamos receber o escobre de volta Né? Algo assim Eu quero correr, correr muito Correr bastante Porque senão a gente não vai conseguir chegar a tempo A gente tem que chegar E tem mais 20 minutos Só mais 20 minutos Não Não Já era Já era Já era Perdemos O ponto Não vai agarrar Entrega o negócio Cara Nem pra gente recuperar nosso Massado Tudo porque o O ferreiro gacigado é um baiano Ah não Olha 30 minutos Será que ela é Caramba Caramba Será que a gente consegue encontrar ele por aí? Não 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 Ah Descobre Investindo Ora O que é Atual Seu Seu dividor Todos Isso Tudo Ao Eu não amassago, sou filho de uma mãe. Acosto que você não consegue adivinhar o que... O que meu bisavô era. Um babaca sarcástico, caramba. Ferreiro, palhaço. Ferreiro. Que você adivinhou? Eu acho que não gostou muito de ganhar respostas, não é? Ok, nós ganhamos aqui também poucos de amizade, certo? Certo, certo? Certo? Vai. Não? Não? Ai, 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 ai. Ai, ai. Ai, não, não. Nós não ganhamos pouca amizade, na moral. Ai, ai. Então é isso, família. Esse foi mais um vídeo da nossa sériezinha aqui de Estrela Valley. Fiquei com Deus, falows e fui, família. Até o próximo vídeo. Caramba, vale muito a pena fazer zeleia de pimenta quente. Vale muito a pena fazer essas coisinhas pra fazer zeleias. Fazer mais. Fazer mais. Porque uma pimenta vale 44, com a melhoria que eu tenho de aumentar 10% o preço. Uma pimenta, vale 44. Essa é uma pimenta. Eu coloquei em negócio e fiz uma zeleia. Virou 130, mas que duplicou o preço da pimenta. Então, de milho vai valer bastante, ó. Milho parece que vale mais que a pimenta. Com certeza, né? Milho vale mais que a pimenta. Então, vai. Vamos. Eita, vamos fazer várias. Essas coisas aqui. Então é isso. Falows e fui, família. Até o próximo vídeo.